Aí ó rapaziada do meu canal Tá aqui o bichão, o bicho é bruto Ontem o rapaz já começou a fazer o teste com eles, a arana ali ó Eu vou mostrar pra vocês Olha o arado Deixa eu mostrar do arado não, trocou de arado Aí ó Tô postando esse vídeo no meu canal hoje Vocês vão lá, assistam, comentam, curtam, compartilham Deixa o like, ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Falou? Aí ó Essa aí é a carreta Aqui é a terra Onde mais começou o instrumental arado Para E o banco tá cortando o... Ótimo aí ó Mexicou Agora é meter marcha Deu terrão, deu pouco, terrão Deu terrão, só que deu pouco Aí ó Viu? Se Deus quiser confiar em Deus Vai meter marcha nisso aqui Vai arar Continuar ando E foi só um teste Testar o arado Aí ó Isso que mais foi pra Experimentar o arado Desse o arado Tá bom Testar o arado Segura se não Eu gosto de cair E ó Rapaziada Vai vir mais vídeo pra vocês Geração de terra Vai ser luxo A paisagem A paisagem Vou tentar mostrar a paisagem pra vocês invenção Bem E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui tudo para arar ainda, vocês que não viram o bichão arando até a noite pra vocês verem, porque o bicho é bruto.